Aqui a gente fala um pouquinho mais dos ingredientes da cerveja que basicamente são esses cinco caso a gente vai depender aí da água, do mal de produto e também de muita criatividade para manter esse produto ainda funcionando no mercado Hoje, primeiramente vamos falar sobre a água A água hoje compõe 90% da cerveja e pode ser manipulada de diversas formas seja por adição de sais minerais ou mudanças, no caso da temperatura ou até mesmo da região isso vai afetar a nossa cerveja Hoje em dia a gente consegue manipular qualquer tipo de água em qualquer tipo de lugar porém a dependência de uma fonte natural de água ainda pode afetar diretamente a cerveja Hoje, todo tipo de cerveja passa por algum processo no qual a gente vai fazer a adição ou a remoção desses sais e essa água vai ser considerada uma água mais mole ou mais dura E daí, para a gente poder fazer cerveja, a gente vai simplesmente fazer esses tratamentos para que daí ela possa ser chamada de água cervejeira Para isso, a gente vai conseguir, com isso, a gente pode começar a trabalhar com o nosso grupo de ingredientes que vai ser os cereais, ou no caso, o malte que na verdade é um processo O malte vai ser feito da cevada, do trigo ou do centeio um processo de seleção, germinação e depois de secagem e dessa forma a gente consegue ter malte de cevada, de trigo ou de centeio qualquer outro tipo de cereal é chamado de não amontado devido ao fato que durante esse processo ele pode perder suas capacidades ou se tornar completamente infértil Daí, esses três cereais, depois de transformados em maltes, podem ser postados, forrados, acidificados passar por diversos tipos de defumação e aí a gente vai garantir várias formas de malte também, com várias formas de malte, e consequentemente, várias formas de cerveja que é o lado pessoal, a gente tem alguns maltes em exposição, em caso de vocês não precisarem se registrar, vamos ter mais contatos aqui, por isso a gente tem contatos diariamente e a gente vai estar aguardando esse vídeo para ele, que é uma boa noite e aí